Salve, salve, galerinha! Começando mais um vídeo diretamente! Vá, vá, vá! Salve, família! A Rúlia vai te dar melhor vídeo pra vocês. Hoje a gente vai trazer pra vocês virou, beijou. Vamos fazer assim. Primeiro vai colocar as meninas na parede, vai trazer os meninos, contar até três. Quem virar vai ter que beijar. Se assim que o menino virar, ele vai beijar cinco. E já é. Vamos fazer a fila aqui pro menino. Começa com os meninos, menino. Vai. Pra acabar de mim? Vai. Vocês viram, isso. Agora vira a fila de casa. Vai virar em todo. Fica de casa. Vai virar em todo. Então, vou levar o primeiro menino. Pode escolher o primeiro. Um, dois, três. Eita! Esquece. Vai, pô. Tô com medo. Tô com medo de virar quem queira. Eita! Arrebenta, Alita! Eu fiquei com medo de virar pra que o senhor não tiver mal foguinho. Foi daí. Ela tá pras meninas virarem e eu não. Ô, as meninas não virarem. Tem que continuar descosta, tá? Não pode mesmo. Pode, né? Isso, pode. Pode. Vou escolher a outra aqui, pra ver quem. Só eu. Agora eu vou virar. Agora eu não virar. Um, dois, três, vira. Não! Nossa, isso foi ótimo. Eita, só beijão de 40 anos, é isso? Nossa, eu quero quebrar a câmera na boca dele. Só 5 segundos de vídeo. Bom, esse vídeo foi de você. Eu não vou gravar pra ninguém agora. Já coloca aqui. Eita! Então, família, faltam alguns meninos ainda. Vou buscar mais alguns. 1, 2, 3! Vira! Nossa, que senhora! Cat, fica ali! Não olha, Cat! Não olha, Cat! Ah, não pode ver? Não pode ver! Vai, Paulo! Olha o boné frio! Gira não, tá louco? Gira! Eita, vai, Thalita! Tá bem quente! Eu falei que eu não ia virar! Imagina se que não vira, né? Poxa, o que que tem? Vai, Daiane! Não vai nada! Vai, Letícia! Então, falta mais alguns! Vai, Vira! Vai, Vira! Falta dois! Vai, Moço! Vai! 1, 2, 3! Vira! Oxi! Tô, Tô! Tô, Tô! Tô! Vai! Vai! Vai, um de cada vez! Vai! Vai, um de cada vez! Vai, um de cada vez! Vai, gente! Deixa eu ver! Ela fez outra... Ela já matou! Só ligeira Não Vai, vai, vai Vai, vai É eu Falar que eu vou jogar tênis depois do vídeo Tá na mão Tá na mão Eu quero ser irmão Eu quero ser irmão Família Agora eu Foi engraçado Agora é você Vai tirar o abelso e a cão Igual a família Todos os meninos, tudo que vai e volta Agora as meninas vão pra lá Você não sabia disso? Olha, as meninas vão vir aqui Se não virar, tem que continuar olhando pra parede Então olha pra trás Você é uma primeira Qual foi o nome? Um Dois Três Vira Dá pra ver, continua Vira 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 Sem brincadeira Sem brincadeira Sem brincadeira A brincadeira A brincadeira Não vira eu falo aí Um Dois Três Vira 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 1, 2, 3 e vira. 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 1, 2, 3 e vira.